Essa semana virou notícia em todos os lugares um pedido do Silas Malafaia de boicote à Natura porque ela colocou um pai de família trans na sua campanha de dia dos pais. Segundo o pastor, a marca estaria, abre aspas, se rebelando contra a natureza, fecha aspas. Você sabia que a natureza tem espécies de peixes que podem simplesmente trocar de sexo ao longo da vida? Uma das várias espécies que podem fazer isso é o peixe Semicocifus reticulatus. E nele essa mudança fica muito evidente porque o macho e a fêmea possuem algumas diferenças físicas. Olha só que sensacional, a fêmea quando troca de sexo ganha uma protuberância na cabeça que só o macho tem. Além de ganhar os testículos, claro. Dessa forma ela pode acasalar com o macho antes, aí ela faz a mudança de sexo, se transforma em macho, fica maior, mais forte e ainda pode derrotar o macho com quem ela transou enquanto fêmea. Muito doido, né? Mas é normal, é natural. Isso pode ocorrer também com alguns anfíbios. Já foram publicados estudos mostrando que várias espécies podem e conseguem fazer mudança de sexo, como por exemplo a rã verde, rana clamitans. Já o comportamento homossexual é encontrado em várias, diversas espécies do planeta Terra. Será que o Malafaia é um ET? Ou qual será a sua desculpa para falar que isso não é natural? Há diversos casos em diversos animais e ocorrem por vários motivos, inclusive por prazer, como no caso dos chimpanzés. Na descrição desse vídeo tem algumas listas que mostram algumas das espécies onde já foram documentados o comportamento homossexual. Enfim, mudança de sexo e homossexualidade, tudo isso é encontrado na natureza e é completamente normal, natural. Na nossa espécie é a mesma coisa, é completamente natural. Se você não acha natural ser homossexual, transexual ou qualquer outra forma que a pessoa se reconheça, você está errado e pronto. Isso não é uma questão de opinião. Os estudos mostram e os dados comprovam. Você encontra não muda os fatos. Não tente justificar a sua ignorância ou mau caratismo em cima da natureza. Ela não funciona como você fala ou gostaria que funcionasse. A natureza é diversidade, a natureza é vida e nós somos a natureza. Se você quer ser transfóbico, homofóbico, assuma que você é. Não use a natureza para justificar.